Tudo preparado, podemos partir. Vire à esquerda. Oh, vai algum gringo aí tomar no cu. Vire, 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 vire. Vire, vire, vire. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Vire. 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 Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda, a calcular uma nova rota. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Amém. 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 Prepare-se para virar à direita. Virar à direita. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Prepare-se para virar à direita A CIDADE NO BRASIL Mentaña-se a direita 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 o cara que eu estou fazendo isso e aí 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 não 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 Estruti, piz, piz, piz Horro Tré que garros Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Saia na saída à direita. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Saia na saída. Próximo para virar a virar Virar a virar Brata, você tem que ver? Eu acho que ele não vê que o senhor não vê Próximo para virar a esquerda Vire à esquerda Finalmente chegamos Se não é que o senhor não tem que ver E aí